Jesus Levanta sua mão direita pra Nossa Senhora E diga comigo assim bem forte Querida Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Mãe de Jesus em nossa mão Mãe de todas as mães Mãe de todas as marias Viva-nos com o que é nós do sagrado Sagrado coração de Jesus Viva-nos de todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo da alma Coloque a mão do seu coração agora E deixe o Pai de rezar por você Querida Senhora Aparecida Sagrado coração de Jesus Maria das Marias Mãe de todas as mães Mãe de Jesus em nossa mãe Querida Esta noite Nós te entregamos a nossa vida Em tuas mãos Viva-nos com o comando sagrado Nos livrando e nos protegendo De todo o mal De todo o perigo De toda a doença Do corpo e da alma Abençoa Abençoa a mãezinha O Cristo Vestenho O Espírito Vesta Ossesio Nosso Padre E também na pessoa Do Senhor Prefeito Da Primeira Dama Abençoe todos os que habitam Nesta cidade de Cacule Não permita Mãe Que todo o mal Possa se arrasse Cair aqui nesta cidade Todo o mal, toda a maldição Toda a violência Tudo que não for de Deus Não venha para esta cidade Precisa tirar alguma coisa de mal aqui nesta cidade No nome de Jesus Cristo Dê o poder do teu nome e do teu sangue E pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Para a tua terra agora E eu te abençoo Em nome do pai E do filho E do filho do santo Viva Nossa Senhora Aparecida